Então, a minha família estava passando por dificuldades financeiras. Eu achei uma solução. Vou dar aula particular. Comecei a dar aula particular para a criancinha. Fui aumentando, fui aumentando. Daí, a pouco, eu comecei a dar aula para aluno de ensino médio. E aí, você vai entender porque, lá na frente, eu criei um curso chamado Elite 1000, que é o meu curso hoje, e porque eu comecei a trabalhar com educação e porque eu abri mão da minha carreira para trabalhar com educação. Hoje, eu trabalho com educação. A minha principal empresa, o Elite 1000, hoje é voltada com educação. Trabalha com educação de jovens que querem seguir carreira militar. Por quê? Porque a educação transformou a minha vida, transformou a vida da minha irmã, transformou a vida da minha família. Então, cara, planta na hora correta. Não adianta, ah, eu quero seguir carreira militar. E aí, você só desperta para isso com 25 anos de idade. Com 25 anos de idade, as possibilidades que você tem são pequenas, em se tratando de carreira militar. Então, o jovem que quer seguir carreira militar, ele tem que despertar, se possível, ainda no ensino médio, para que ele tenha todas as possibilidades abertas ali para ele. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.